Bom, agora já foi. Comunicado? Cumprimentar o presidente, todos os vereadores aqui presentes, os trabalhadores desta casa. E eu quero trazer uma preocupação aqui, para esta casa, que é sobre a situação da população que vive na rua. Nós estamos vivendo um momento muito triste, porque é uma espécie de uma crise humanitária, que a gente encontra milhares de pessoas nas ruas, em situação muito difícil. E elas têm obtido um tratamento que não é apropriado para a situação em que eles vivem. Normalmente, eles sofrem a ação da polícia, para retirar os deles dos lugares. Então, é uma situação muito difícil para essas pessoas, porque não se oferece uma porta de saída. Qual é a causa de essas pessoas estarem vivendo nas ruas? A causa, esta casa conhece bem, que são os desequilíbrios sociais. São a doença que a nossa sociedade tem e que está sendo ampliada, que é o desemprego, é a falta de oportunidades para as pessoas, e a falta de renda. E, por conta dessas dificuldades, essa população acaba indo viver nas ruas. E elas enfrentam diversos problemas aí na rua. E eu creio que não se está aplicando o remédio apropriado para oferecer uma porta de saída para essas pessoas. Hoje mesmo, encontrei aqui, perto do Paissandu, uma multidão ali, na fila, aguardando para passar num sanitário, um sanitário improvisado que tem naquela região. Então, eu penso que esta casa e o poder público em geral deveria fazer avançar algumas políticas públicas que oferecesse uma porta de saída para essas pessoas. Existe uma campanha equivocada, falando que a rua está cheia de criminosos, o pessoal que usa álcool e droga também cheio de criminosos, e isso é uma visão equivocada. Eu vivo aqui no centro há mais de 20 anos e nunca sofri uma agressão ou qualquer maldade dessas pessoas, tanto os usuários de álcool e droga, como também as pessoas em situação de rua. Agora, é evidente que a criminalidade, que a contravenção, ela se mistura com essas condições difíceis da população. Assim como nos bairros também. A contravenção se mistura nos bairros. E nós não podemos dizer que todas as pessoas que moram num bairro, numa comunidade, elas são bandidas. Então, aqui também, esse tratamento é equivocado de uma forma generalizada, de falar dessa população que vive em situação de rua ou usuários de álcool e droga. Então, nós precisamos apresentar uma porta de saída para essa população, porque pelos dados que nós temos, essa situação tende a se agravar. Nos últimos 10 anos, havia 13 mil pessoas vivendo nas ruas em São Paulo. Hoje, está com 32 mil, segundo algumas estatísticas, e 52 mil, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais. Então, a situação, ela está do modo que a tendência é daqui a 10 anos, se for nessa batida, nós vamos ter quase 100 mil pessoas vivendo na rua. Então, o poder público tem a obrigação de oferecer uma porta de saída para atender essa população, oferecer uma esperança. Então, creio que nós poderíamos instituir um centro integrado de tratamento dos dependentes de álcool e droga, que fizesse o acolhimento, fizesse o tratamento de saúde, fizesse educação, esporte, cultura, integração com a família, para poder oferecer uma porta de saída para esses nossos irmãos que estão passando por uma situação muito difícil. Para a população, para as pessoas em situação de rua, também nós poderíamos criar os sanitários públicos. Tem que ter sanitários públicos nas principais praças da cidade para que as pessoas possam fazer as suas necessidades ali, que possam tomar um banho, que possa ter água para beber. Então, nós precisamos criar esses sanitários públicos. Em outros países, tem esses sanitários públicos e tem bebedouro até para os animais. Então, nós precisamos criar isso aqui. Não se pode ter essa improvisação de sanitário público nas principais praças, para que essa população possa tomar um banho e possa andar livremente aonde elas estão vivendo. Então, queria sugerir que o poder público, diante dessa crise humanitária que nós estamos vivendo, implementasse o mais rápido possível política de ampliação do atendimento às pessoas em situação de rua e política também de tratamento das pessoas de dependentes de álcool e droga. e não considerassem, não considerassem essas pessoas como criminosas. E os criminosos, as pessoas que praticam a contravenção, devem ser tratados seletivamente com a inteligência policial, localizando aqueles que aproveitam dessa situação, das pessoas que estão em situação de rua ou das pessoas que estão... são usuários de crack e droga, se aproveita dessa situação, se infiltra para praticar a criminalidade. Usar a inteligência policial para resolver essa situação. e localizar também os pontos de receptação. Pela conclusão, vereador. Concluindo, senhor presidente. E também localizar esses pontos de receptação dos furtos que são praticados aqui no centro. Mas nós precisamos de uma porta de saída para esses nossos irmãos que estão vivendo na rua, que são as pessoas de rua ou as pessoas que também são usuários de crack, de álcool e droga aqui. Nós precisamos oferecer essa saída porque essa crise humanitária ela tende a se agravar se continuar aplicando remédio errado. E eu quero dizer aqui que dou todo o apoio ao prefeito Ricardo Nunes e ao secretário Carlos Bezerra para que amplie os equipamentos de atendimento e acolhimento de modo digno a essa população. Muito obrigado, senhor presidente.